Nós da Radional apoiamos o Mancluso há 10 anos. Ele é uma pessoa de um talento inigualável, que tem um coração maior, muito maior do que ele. E ele consegue transmitir isso de uma forma simples, transparente, e sem falar que ele consegue botar isso dentro da escola. Que uma criança de 5 anos ou uma professora de 50 consegue se emocionar e consegue entender o que ele está passando. E isso não é fácil da maneira como ele faz. Ele tem que contar com o apoio de um aqui, de outro lá, se virando uns 30, se virando até como ele não pode, mas ele consegue passar tudo isso. É um jeito simples, mas com o talento dele consegue passar toda a sua experiência, toda a sua criatividade, todo o seu ensinamento, levando a arte de um lugar mais simples ao lugar mais sofisticado, da maneira que só ele sabe fazer. Ele merece toda a nossa consideração, nosso respeito, nossos parabéns, porque ele é um artista diferenciado, que merece o nosso apoio. Por mais que o menor que seja, mas a gente contribui com o que ele consiga colocar na peça dele uma luz diferente, um efeito, para trazer alguma coisa diferente, para aviantar mais ainda o trabalho que ele faz, com tanto carinho e quanto amor. V那么 força! Vem aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL